Nós vamos estar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia a convite do deputado estadual Capitão Tadeu, juntamente com o deputado Mendonça Prado do Segipe e outros representantes das Polícias Militares e Bombeiros do Brasil. Nós vamos estar lá na Assembleia discutindo a modernização das Polícias Militares, dos Bombeiros Militares de todo o Brasil. Então nós vamos estar lá na Assembleia Legislativa, comparecendo a essa audiência pública, onde juntamente com vários líderes das Polícias Militares, dos Bombeiros daquele Estado e também de outros Estados, nós vamos estar discutindo o que fazer para modernizar as Polícias de todo o Brasil para trazer mais segurança para a sociedade brasileira, para a sociedade de cada Estado, para os cidadãos brasileiros que têm sofrido tanto com a violência que têm crescido assustadoramente.